Sejam bem-vindos ao canal do Aeromoço, hoje com destino às mudanças que a gente teve para poder fazer o curso de comissário de bordo, mas antes da gente começar o vídeo, eu estou no hotel! Gente, fazia tanto tempo que eu não pernoitava! Todo pernoite agora é um evento, estou muito feliz de estar pernoitando. Estou em confins gravando esse vídeo, mas vamos começar, vamos falar das mudanças que teve para poder fazer o curso de comissário de bordo. Antes de começar a falar sobre as mudanças que já estão vigentes, eu quero dizer, porque eu sei que vai ter muita gente perguntando, se o curso ainda é obrigatório. Porque a gente teve uma consulta pública para descobrir se o pessoal acha que ainda é necessário ter o curso de comissário de bordo ou não, se a gente teria essa mudança sobre a obrigatoriedade do curso de comissário de bordo. A gente ainda não tem o resultado dessa consulta pública, mas a gente já tem algumas mudanças que estão vigentes para você poder fazer o curso de comissário de bordo, que, por enquanto, no dia de hoje, continua sendo obrigatório, tá? Para fazer o curso de comissário de bordo, e esse, cara, foi um dos temas, ou foi o primeiro ou o segundo tema aqui do canal, onde eu falava os pré-requisitos para se tornar comissário de bordo e falava sobre o curso, eu acho que foi o primeiro vídeo que eu fiz, eu acho que foi real, o primeiro vídeo do que eu fiz. E aí agora, estou fazendo de novo esse tema porque ele teve mudanças, é muito nostálgico. E eu também tinha gravado em um hotel, se eu não me engano, meu primeiro vídeo, sim, foi em um hotel também. Anyways, acho que talvez a imagem também estivesse um pouco estourada, eu não lembro, mesmo, mas nostálgico. Tá, é pré-requisitos, calma, foco. Antes você precisava ter 18 anos para poder fazer o curso de comissário de bordo, pelo menos na data da conclusão do curso. Você podia começar antes, você podia começar com 17 anos, mas no dia da conclusão, ou para fazer a sobrevivência na célula, você tinha que ter 18 anos já. Hoje já não, eles mudaram esse pré-requisito, e agora você pode fazer o curso de comissário de bordo com 16 anos, o que eu acho um pouco interessante, porque se você é menor de idade, você vai fazer a sobrevivência na selva, e eu acho que ser maior de idade, você tinha que ser maior de idade para fazer a sobrevivência na selva por uma questão de responsabilidade civil, eu digo legal, não sei, porque antes dos 18, você tem que ter autorização dos pais para poder fazer a excursão, qualquer coisa assim, tipo com a escola, por exemplo. Então eu acho que esse era um dos motivos, mas essa foi uma das mudanças. Então hoje, com 16 anos, pode começar o curso de comissário de bordo também. Outro pré-requisito era que você tinha que ter o ensino médio completo para poder fazer o curso de comissário de bordo. Hoje já não, como você pode fazer com 16 anos, você pode também estar cursando o curso de ensino médio. De qualquer forma, para ser contratado, só com o de para-comissário de bordo, só com 18 anos, o ensino médio completo e o curso completo também. Quanto ao IMC, ao peso, isso é, na verdade, uma diretriz que vem da OMS, Organização Mundial da Saúde, onde a gente tem que estar dentro do IMC para poder exercer essa função por uma questão de desgaste físico, mesmo que a gente tem na função. Então eu acredito que seja por isso que tem esse pré-requisito ainda nos cursos, porque ele existe, no entanto, para você tirar o seu CMA, quanto para entrar na empresa depois. Quanto à altura, eu sei que algumas escolas estipam ali um limite, um mínimo de altura, porém eu não achei nada sobre isso na ANAC, posso estar enganado. Mas, não faz realmente muito sentido, porque algumas empresas que voam a aviões menores, como a TR, por exemplo, que tem o teto mais baixo, acabam contratando comissários mais baixos e baixos também. Por que isso? A altura, na verdade, o único motivo de se falar de altura na aviação civil não é por uma questão estética, é por uma questão de segurança. Porque você tem que alcançar o interior do compartimento superior, do pin, você tem que conseguir enxergar lá dentro para manter a segurança do voo, por vários motivos que a gente faz procedimentos e tem que enxergar ali dentro, e alcançar os equipamentos de emergência também. Mas, se o teto do avião é mais baixo, uma pessoa de menor estatura já consegue fazer todas essas coisas. Então, a altura, o único motivo de se falar de altura é isso. Mas não significa que uma pessoa mais baixa não tenha a chance de ser comissário de bordo. Tem, porque tem aviões de teto mais baixo, de teto da cabine mesmo, tá? Tá, essas foram as principais mudanças que teve para poder iniciar o curso de comissário de bordo. E eu sei que tem várias dúvidas quando a gente pensa em fazer o curso de comissário de bordo, e uma delas é qual escola escolher, como escolher uma escola para fazer o curso de comissário de bordo, e quanto tempo leva esse curso? Bom, o curso leva numa média de 2 meses até 8 meses, depende da sua frequência. Por exemplo, se você fizer o intensivo, provavelmente vai ser uns 2 meses. Se você fizer só de sábado, eu fiz só de sábado quando eu fiz o curso, você vai levar uns 8 meses, talvez um pouco mais, mas é por aí. Então, em menos de um ano você faz o curso de comissário de bordo. E aí, o valor do curso, ele varia muito de região para região. Aqui na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, que é onde eu tenho mais contato, não com as escolas, mas com as pessoas que acabam me falando e estão fazendo e tal. Eu sei que numa média de 3.000 a 3.500 o curso inteiro com a sobrevivência e tal. E como você escolhe a escola? Qual escola você vai escolher? Tipo, qual é a melhor escola? Bom, isso não importa, porque uma vez aprovado na banca da NAC, né, você tem que fazer o curso de comissário para fazer a banca da NAC. Uma vez aprovado na banca da NAC, você vai receber seu número de CCT, que é Certificado de Capacidade Técnica. Com esse número, é só isso que a empresa vai querer. O seu número de CCT para saber que você foi aprovado na NAC, que a NAC te reconhece para poder exercer essa função. E aí é só esse número que ela vai querer ter, porque é obrigatório você tê-lo. Então, se você tem esse número, beleza, vem, a gente vai fazer as entrevistas. Não é nem porque você fez a escola, porque você foi aprovado, ela não quer saber se você aprovou na NAC, ela não quer saber de nada disso. Ela quer saber, você tem o pré-requisito que a NAC exige, que é ter o CCT? Tem. Então, beleza, vem e a gente faz a seleção, né, e aí, se a gente gostar, você vai ser contratado e vai fazer o curso todo de novo, porque aí você tem um curso específico dentro da empresa, onde você revê muitas das coisas que você já tinha visto antes, mais específico para o seu dia-a-dia real, para a aeronave que você vai voar e etc. Então, só por isso que você tem que ter o CCT, porque é obrigatório. Eu tinha falado como escolher a escola. Como escolher a escola? Então, eu sugiro que você escolha por localidade, né, localização, então, o que vai ficar mais fácil para você. Se você tiver facilidade, talvez o EAD, né, ensino à distância, seja uma boa também, porque acaba saindo mais barato. E preço. Então, esses são os dois pontos mais importantes para escolher a escola. Preço e localização. Então, você vai escolher a escola, e ela tem que estar credenciada pela ANAC. Esse é o único ponto que você tem que se preocupar, é se a escola está credenciada pela ANAC. Como você sabe se a escola está credenciada pela ANAC? No site da ANAC mesmo, você consegue ver uma lista de todas as escolas credenciadas, você consegue fazer uma pesquisa completa ali, de quais escolas tem na sua região, para poder fazer essa escolha. Mas a escola estando credenciada pela ANAC, aí você escolhe pela sua melhor comodidade, porque não vai fazer diferença. É o mesmo conteúdo que você vai ter em qualquer escola, independente do preço. Algumas vão te cobrar usar o uniforme, algumas não. Algumas vão falar para você matar a galinha na sobrevivência na selva, algumas não. A escola que eu fiz, eu não precisava usar o uniforme, não precisava matar a galinha na selva, inclusive nenhuma galinha foi ferida durante o nosso treinamento na selva. E esses foram pontos importantes para mim, além do preço e a localização, que foram coisas que eu levei em consideração quando eu escolhi há 13 anos atrás. Minha nossa senhora! É, pois é. Bom, essas foram as principais mudanças. Provavelmente a gente tenha mais mudanças aí mais para frente, porque tem bastante coisa ainda em curso, né? Vamos esperar para ver o resultado dessa consulta pública, para ver se eles mantêm a obrigatoriedade do curso de começar de bordo, ou se eles mudam mais alguma coisa referente a isso. Porque é possível, talvez eles mantenham a obrigatoriedade do curso, mas tirem a banca da NAC, ou deixem a banca da NAC e tirem a obrigatoriedade do curso, porque tinha vários pontos ali nessa consulta pública. Então pode ser que algumas coisas passem, algumas não. A gente vai ter que esperar para ver o resultado. que deve sair esse mês, eu acho, porque já encerrou. Não sei, vamos esperar para ver, tá? Domingo, como vocês estão vendo, eu estou no hotel, então eu estou fazendo um vlog também sobre esse meu pinoide. Então se você quiser ver o vlog do que eu fiz nessas quase 24 horas durante esse pinoide, o vídeo vai estar online, aqui no canal, no domingo. Tá? Eu espero que esse vídeo é um dia de vocês, que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!